De volta com uma conversa de peso, hoje recebendo essa artesã, essa empresária da nossa cidade, a Magali Konisch, que é, além de uma empresária e professora, ministra curso na área da decoração, na área do artesanato, ela também é uma grande artesã, só que são materiais que vocês fizeram lá. Sim, nós montamos na loja. Fora o Papai Noel. Fora o Papai Noel, ele veio pronto, não se toca nele. Que é lindíssimo e vocês têm uma infinidade de produtos também prontos. Todo ano a gente recebe material pronto, sim. Bonecos, souvenirs, bibelosinho, luminária. Mas o forte, além do Papai Noel, que o pessoal vai muito atrás, é a montagem das guirlandas e dos arranjos. Então a pessoa tem uma ideia, eu quero um arranjo todo rosa. Então se eu não tiver... É um arranjo de Natal rosa. Rosa, nossa, sai rosa, pink, roxo, preto, até preto. Isso não é coisa de Natal, Magali. Não, mas é comercial, uma loja de calçado, elegante. Ela quer uma vitrine diferenciada, então ela vai me pedir uma árvore diferenciada. Então tu topa todas? Topo todas, sem problema. A gente faz tudo uma boa. Tu gosta de ser desafiada na tua criatividade? Sim, eu adoro desafio. Se eu não tiver uma bola rosa, choque, eu vou fabricar ela, eu vou dar um jeito. Eu vou atrás do produto, eu pego as bolas de isopor, eu vejo o material adequado para dar a cor que eu preciso e faz. A gente dá um jeito. Tu estava me contando agora no intervalo, eu estava falando para ela que as árvores que a gente tem, a gente comprou lá tudo na Hong Kong, lá desde sempre. Só que é isso. A minha árvore tem 12 anos. Tem gente que tem árvore 21 anos, tu estava me falando. E a árvore está intacta. A gente guarda ela, terminou Natal, ali, 6 de... A gente tem a cultura do 6 de janeiro, o dia de reis, né? Até ali fica montadinha, esperando chegar os reis magos e ali a gente desmancha a decoração e guarda com carinho para o ano seguinte usar de novo. O pessoal faz muito isso, mas tu está me dizendo que tem muita gente que gosta de renovar a decoração do pinheiro. Sim. Bastante pessoas gostam de fazer um ano diferente do outro. Então, a gente, assim, então guarda a decoração do ano passado para uma outra ocasião e vamos fazer tudo de novo. Ou então vamos deixar as flores e fazer umas bolas diferentes, uns galhos diferentes, laços novos. E assim a gente vai propondo, tem muita gente que gosta de fazer, já esse ano esse pinheiro vai para a praia, eu quero um pinheiro novo. Então, vai lá e busca a decoração diferente para o pinheiro novo. E tem pessoas, muitas clientes que refazem os arranjos. Eles levam o arranjo lá do jeito que está, vamos trocar o que é necessário para deixar ele novo em folha ou a guirlanda. E leva o material que trouxe também, então ela vai agregar alguma coisa. A gente tem, às vezes tem taxa de mão de obra, às vezes não tem, depende do produto. E sempre tem que sair com alguma coisa muito linda. É possível a pessoa com um orçamento pequeno passar lá na Hong Kong e fazer um ranchinho? Sim. É possível. Vocês tentam atender o cliente de acordo com o bolso dele? Exatamente. Na verdade, eu vejo muitas lojas com produtos que poderiam ser três vezes mais barato. Eu cobro o preço, eu não faço mais barato, eu digo assim, vou cobrar mais barato, vou dar um jeito. Não, eu coloco a porcentagem certa, o preço justo e o pessoal volta e diz assim, ah, aqui está muito mais barato. Mas não que eu baixe o meu lucro. Eu coloco o preço certo. É um preço justo. Eu fico abogada. O que acontece muito nessa época e tem muita gente super valorizando o produto. Super valoriza. Claro que tem lojas que vão comprar guirlandas de um artesão. Entendi. Então, o artesão já compra o material na minha loja, por exemplo, e vai vender em outras lojas uma guirlanda pronta. Perfeito. Então, vai ter agregado a mão de obra. Vai ter a mão de obra do artesão mais o lucro dessa loja, né? Então, é compreensível. Mas eu me refiro realmente a bola, a uma estrela, a fita, a flor. Que bola lindíssima. Eu estou morrendo de vontade. Olha, depois a gente vai fazer um take focado nessas aqui. Olha que bola lindíssima essa. Diferente, né? Pois é, que coisa linda. Isso veio assim? Veio assim. Essa veio assim. Isso vem de fora ou é feito aqui no Brasil? Não, isso é da China. Grande parte do... Açores. Tem mais uma aqui. Grande parte do material que vocês usam de artesanato é nacional. Assim, digamos que... Artesanato de maneira geral. Ah, não. O artesanato é nacional. É nacional, né? Aqui a gente está falando de produtos que o Brasil não tem muita tradição em construir. A gente sabe que fazer isso aqui aos milhares é o que a China sabe fazer de melhor, né? Botar muita, muita escala em tudo isso, né? Eu achei lindíssimo esse teu material. Já pedi para o Alex para a gente fazer uma matéria lá dentro da loja também. Falando não só de vendas e do momento, mas sobretudo mostrando os pinheiros, mostrando essas coisas maravilhosas. Porque a gente gosta de entrar no espírito, né? Tu entende que tu está ajudando as pessoas a entrarem nesse espírito de Natal? Eu entendo. Eu entendo porque é no Natal que a gente renova as esperanças, né? Então, como este ano foi um ano difícil para todo o Brasil, eu senti, inclusive, que o Natal começou mais cedo do que nos anos anteriores. As pessoas queriam logo entrar em clima de Natal. Não é para chegar logo no final do ano, não é isso? Quase isso. Quase isso. Mas é porque é o momento que a gente está mais com a família, mais tranquilo. Normalmente, em outubro, a minha venda é direcionada para o vitrinismo. Entendo. E para o artesão. Mas este outubro foram as donas de casa que já foram lá procurar a decoração interior. Então, não, o pessoal está começando antes, justamente porque já alegra a família, já começa aquele espírito de Natalino, a esperança, né? E que o fim do ano chegue logo. Até eu já estou esperando o fim do ano logo. Ô, Magali, como é que funciona esse trabalho com as empresas e os condomínios, por exemplo? Eles chamam vocês? Não, normalmente vai alguém do condomínio. E aí eles falam em um orçamento, eles falam o valor que podem investir. Exatamente. E vocês fazem e montam uma proposta em cima disso. E a gente realiza de acordo com a proposta. E aí pode ser a decoração do pinheiro, pode ser a compra do pinheiro com vocês, pode ser um festão, pode ser guirlandas, atanjas. Pode ser um festão, exatamente. Como é que é esse aqui, hein? Me descreve esse... Bom, a gente está olhando para ele aqui, evidentemente. Ah, ele é assim de lado. Ignorância é algo, né, Alex? Eu já ia botar ele com a parte mais pesa para baixo, mas claro, tem uma estética completamente diferente. É. Que coisa linda. A gente é, o pessoal faz para baixo, né? Nós fazemos de lado alguns... Muito bonito. E como prende daí? Daí tem uma forma diferente de prender para ele ficar assim. É, se usar a dama, cola... Exato. Entendi, entendi. Coisa linda esse, hein? A partir de quantos reais você pode comprar uma guirlanda? A partir de 80 reais você compra uma guirlanda dessa tipo, assim? Assim? Assim. Com esse passarinho aqui saindo, passarinho na sua casinha de Natal, evidentemente, né? Isso aqui é material nosso, aqui, ó. Do nosso... É? Dos nossos quintais aí. São as nossas pinhas, né? As nossas pinhas. A casinha é feita por nós. Que coisa linda, hein? Aí o resto é tudo importado. Puxa esse que está na tua frente aqui, deixa eu olhar ele. Esse também é de lado. Também é de ladinho, assim. Essa é uma flor muito tradicional, né? É a típica flor de Natal, né? É a flor de Natal. É poinsétia. Poinsétia. É, todo mundo fala meio esquisito, mas é poinsétia. Poinsétia. Aí tem de várias cores, tem vermelho e branco. Eu fiquei tão feliz quando eu vi ela, eu vi o restaurante, parceiro da nossa Vale TV aqui, o restaurante Venkato, botou em todas as mesas uma poinsétia. Fica lindíssimo, né? Porque é o momento do ano onde elas estão com as suas flores. Elas estão perfeitas nessa época. Esse é o laço para baixo. Essa já é bem tradicional. Mas lindíssima, é enorme. Olha que coisa linda, né? Que maravilha. Várias poinsétias, três poinsétias. Aqui é um toquezinho tropical. Essas frutinhas. Essas frutinhas. E cada vez mais arranjos de mesa também. Sim. Como esse aqui. Muitos arranjos de mesa. Esse, na verdade, é um arranjo de balcão. Cheio de bolinhas. Cheio de bolinhas. A base de sustentação dele. Um vidro. As poinsétias. Que coisa linda. As pessoas procuram ainda muito em cima da hora ainda? Sim. Ou é sempre uma venda muito antecipada? Tem gente que deixa para os últimos dias, assim, para montar essa venda? O pesado da venda é em novembro. Quando as pessoas... Quando começa o advento ali. É. A última semana de novembro, início de dezembro, antes. Era o pique do movimento, onde todo mundo ia atrás. Mas agora já, como eu te disse, começou antes. Antecipou ainda mais. Isso é um fenômeno deste ano. Deste ano. Muito recente. Deste ano. É o primeiro ano que isso aconteceu. E os arranjos de mesa, assim, na última semana... O arranjo de mesa, ele é mais... Ele é mais baixo. Ah, por isso que tu me disse que é de balcão esse. Esse é de balcão, porque ele é de frente. Eu já ia meter no meio da minha mesa lá. O arranjo de mesa, ele é baixo e ele tem vista para todos os lados. Ele é um arranjo mais complexo, né? E esse é mais procurado de agora em diante, assim, na... Para os dias de festas mesmo. Para estar decorando a mesa, na noite de Natal, inclusive. Até, para quem assistir o programa, para o ano que vem, a gente vai estar em outro local. Opa! Mudança, então? Mudança. Onde é que vai o Magalhães? Já tem o novo espaço? Na Saldanha Marinho, perto do Bourbon. Muito bom. Bem posicionado. Vocês estão sempre bem posicionados ali, né? Mais adiante, a gente fornece... Me conta o que tem de curso previsto para esse próximo período de agora em diante. O que a Hong Kong está oferecendo de curso? A partir de março, aí, inicia um curso de... O que as pessoas podem pensar? Poxa, queria poder fazer arranjos assim, ou poder fazer artesanato. O que tu sugere como uma escola, a partir dos cursos que a Hong Kong oferece? O curso mais procurado com as minhas clientes é o de guirlanda, de montagem de guirlanda, né? Montagem de laço, porque, por incrível que pareça, as pessoas não sabem fazer laço. A pintura em madeira. Então, a gente ensina todas as técnicas de pintura em madeira, pintura em tecido, biscuit, e aí pede colagem, aqueles panos de prato bonitos. Dá para desenvolver criatividade com quem pensa assim, mas eu não tenho um dom para isso. Dá. Com técnica dá para estimular essa criatividade? Dá para estimular. A gente, assim, eu ensino técnica. A criatividade, ela vai vir. Quando não tem, tu não sabe o que fazer, pega a revista e olha. E esquece o que tu olhou e aí vem a inspiração. Maravilha. Para mim funciona assim, quando eu não estou bem inspirada, eu olho coisas lindas e crio coisas lindas depois. Lindíssimas, diga-se de passagem, lindíssimas. Adorei conversar com o Chico. Fica o convite para as pessoas aí vir visitar a loja. E que as pessoas que acham isso muito bonito, querem fazer dessa, talvez, a sua profissão. Aí uma bela dica aí, nossa, da nossa Vale TV. Dá para fazer uma grana legal, assim, vendendo para os amigos, para as pessoas, vendendo para os comércios, revenderem, enfim. E tudo isso pode ser aprendido lá na Hong Kong. Obrigado pelo carinho. E um bom Natal para ti. Para ti também. Hoje, uma conversa de peso com a Magali, da Hong Kong. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, na nossa rede de comunidade de televisão. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto